Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a unboxing e testes desse fone da Baseus. Pra quem não sabe, a Baseus é uma grande marca, meu, já testei fones, caixa de som, assim, é uma marca de muitíssima qualidade e não faz produtos baratos, assim, é como se fosse uma Xiaomi que não faz celular, ainda não faz celular. Mas vamos tirar da caixa o Baseus Simo S1, eu acho que é assim que se pronuncia e de quebra a gente tem um carregadorzinho aqui sem fio, né, por indução, que conecta no iPhone, depois a gente testa isso aqui também. Vamos deixar ele aqui de lado e vamos para o fone. O que esse fone tem de especial? Cancelamento de ruído ativo, pra cancelar o ruído de fora totalmente, o modo ambiente, pra você ouvir mais, é o 880. Ou você não escuta nada ou você escuta demais, então tem o modo ambiente. Então são três modos, é o modo normal, colocou o fone e usou, modo ambiente, você tá sempre meio surdinho, meu, aumenta o negócio, pegou tudo, ele amplia ali pra você, mais ou menos. E você tem o cancelamento de ruído, e é um fone com preço muito bom. Você achar um fone com cancelamento de ruído é difícil, agora um bom é mais difícil ainda. Bom, então vamos tirar da caixa aqui o nosso fone. Aqui a gente tem algumas especificações, né, tipo de case, vem dois fones, não diga que vem dois, mas vem dois. Vem borrachinha e o cabo USB-C, já sabemos que é o USB-C. Aqui o formato, né, ou, não, modo ambiente, o Bluetooth 5.1, funciona com a distância de até 10 metros, e tem antena LDS, não sei o que é, mas enfim. Vamos tirar da caixa aqui e vamos testar na prática. Aqui vem os manuals, os manuals, manuais, não sei, manuais. Ó, assim, eu não vou ler nada porque tá tudo em chinês, não, não entendo, não entendo mesmo. É um fone bem legal. Lembra bastante o AirPods da Apple, mas olha só, vamos começar pela caixinha aqui, né. Depois a gente vai pros take, brincadeira, fone não tem take, pô, tem. Vamos ver nesse vídeo aqui. Bom, aqui a gente tem as borrachinhas, se você quiser trocar, vem aqui, vamos abrir. Aqui, borrachinhas, bom, bom ouvir. E vem o nosso cabo USB-C. Esse fone aqui tá na casa aí dos 300 reais, se eu não me engano, mais ou menos essa faixa de preço. Eu vou deixar o link na descrição, se você quiser comprar esse fone, pode comprar lá no AliExpress, que a Baseus tem a loja oficial lá dentro, oficial, vem direto deles, chega de boa. E, enfim, é um produto que, dependendo de onde você mora, chega até rápido. O meu chegou bem rápido. Aqui é a case dele, olha só, bem bonitona, toda branquinha, pá. Eu não sei se tem outras cores. Aqui é o USB-C, aqui um botão. Aqui, ó, ele tem um LED, deixa eu ver se vai acender, ó, acendeu. Que se ele estiver piscando branco, ele tá com mais de 20% de bateria. Se ele começar a piscar vermelho, enfim, ele já significa que a sua bateria tá menos de 20%. E aí você sabe que você tem que pôr pra carregar. Olha só, tem uma construção muito boa, não uma case leve, é uma case, assim, que peso, sabe assim, não é bom, tem alguma coisa aqui dentro. Isso é bom, ó. Ou aquelas mágicas que você faz assim e tira da foto. Legal. E aqui o nosso fone. Olha só como é que ele é. Além de ter esse formato, ele tem a borrachinha aqui. Isso é bom. Ele veda bem. E tem algumas coisas aqui que é bem legal que eu vou mostrar pra vocês. Aqui os dois fones, né. Beleza. É basicamente isso aqui. Mas olha só que bonitinho. Olha como é que ele fica na orelha. Ele já tá com o modo cancelamento de ruído ativado. Meu, que da hora. Quando ele ativa o cancelamento de ruído, ele faz um, ele mete um som pra avisar. Ele faz assim, ó. Ficou feio eu fazendo. Mas imagina isso dentro da sua cabeça, fazendo esse barulho. E aí ele isola todo o barulho. Ar-condicionado, qualquer barulho, qualquer coisa, qualquer ruído, ele vai isolar. E pra você ativar e desativar, não é dando toque aqui. É segurando o fone aqui, ó. Se eu segurar aqui, aí ele volta. Aí se eu segurar também no outro. Aí ele sai. Agora ele tá no modo ambiente. Então um lado ativo o cancelamento de ruído. Vamos ver se é isso mesmo. Isso. Aí ele isola completamente o barulho. E do outro lado, eu volto pro modo ambiente. Aí o modo ambiente fica mais alto. Por exemplo, se alguém falar alguma coisa, um estralo desse aqui, eu escuto mais alto. É muito difícil passar essa sensação pra vocês. Muito difícil mesmo. Porque vocês não estão escutando nada. Mas se eu seguro daí, eu posso voltar pro modo normal. Aqui não tá ligado nada. E aqui do lado, ó. Ele tem um sinalzinho, né, com a digital. Não sei se deu pra ver aí na câmera, mas olha aqui. Ele tem um desenho que é só fazer assim, ó. Seguro aqui, ele ativa. E pra você dar os comandos, é só dar o toque aqui em cima. Então vamos conectar com o celular pra gente ver o delay, ver como funciona a velocidade dele. Mas é um fone bem interessante. Olha só, bem legal mesmo. E bem bonito. Bom, vamos conectar com o celular. Já tá fora da case aqui. É bem simples. Vamos lá em Bluetooth. Vamos ver se ele vai encontrar aqui, ó. Baseus S1. Só tocar. E já conectou, ó. Já está conectado a ele. Então, beleza. Aqui eu tenho o tipo de dispositivo. Isso aqui é o iPhone Permit, né. A gente escolheu o que ele é. E beleza. Nada mais que isso. Agora vamos colocar uma música pra reproduzir pra gente ver as funções que esse fone aqui tem. Como eu não tenho música aqui, a gente vai no YouTube mesmo. Mas olha só. E pra pausar e dar os comandos é aqui na lateral também, ó. Deu dois toques ou ele pausa? Ó. Dois toques pausa. Dois toques tirando pausa. Do outro lado, dois toques pausa. Dois toques sai do pausa. Um toque segura. Ele vai provavelmente ativar o cancelamento. Um, dois, três. Chama o assistente. Vamos ver desse lado aqui. Um, dois, três. Chama o assistente também. Então assim, ele é um fone bom, mas a única coisa que ficou faltando é mais funções de poder avançar a música, baixar o volume. Assim, é algo que é bom ter no fone de ouvido, então realmente fica faltando isso daí. Mas, por outro lado, ele tem o modo ambiente, que é mais ou menos assim. Eu tô aqui ouvindo uma música e tal. Quando eu ativo o cancelamento de ruído, ele, minha voz, a voz das pessoas que você está ouvindo, fica mais ou menos desse jeito. A gente vai tentar deixar o mais próximo possível na edição, porque o editor usa um fone com cancelamento de ruído. Ele tem um, então ele consegue replicar aquilo que ele está ouvindo. Mas quem nunca colocou um desse não vai falar assim, ah, não, é baboseiro isso aí. Mas, meu, quando você usa, o negócio é surreal. Você fala assim, meu, por que eu demorei pra comprar um desse? Esse fone tem Bluetooth 5.1 e vocês vão ver o delay dele agora, se é que ele tem um delay. Ó, pessoal, eu entrei numa partida aqui do Free Fire. Olha só, agora vamos testar esse delay, né? Esse delay não, né? Vamos ver como é que tá. Ó, vou dar um toque. Ó, Bluetooth 5.1. Deu? Demora um pouquinho, mas tem um breve delay. Mas vamos ver se dá pra jogar, ó. Vocês estão vendo aqui meu celular? Vamos tentar. Tem um cara aqui que eu tô ouvindo. Vamos ver se ele tá... Ó lá, tá aqui mesmo, viu? É, eu consegui ouvir os passos. É que eu sou ruim mesmo, mas enfim, dá pra arriscar. A conexão do fone é boa. Vamos testar, vamos ver aqui o Bluetooth, ó. Vamos guardar na case e ver se ele vai desligar. Vou colocar aqui, ó. Opa. Coloquei um, coloquei o outro. Fechei. E... Ó lá, desconectou. Agora, se a gente abrir, será que ele já conecta? Vamos ver. Ou a gente tem que tirar daqui? Não, já, ó. Só de abrir ele já conecta. É uma conexão bem rápida. Assim, talvez não seja ideal pra jogar. Ele tem uma bateria que pode aguentar até 4 horas e meia com o cancelamento de ruído ativado. Então, você fica com aquele modo ambiente e tal. É uma boa duração. Se você não tiver com ele ativado, ele pode durar mais do que isso. 5 horas, 5 horas e meia. Então, depende do uso. Isso testado com o volume até 70%. Então, se tiver mais alto que isso, vai acabar mais rápido. Mas, se tiver mais baixo, vai durar mais ainda. Então, tem essa questão do volume que é muito importante citar. Além disso, cada fone tem uma bateria de 40 mAh e a case tem 380 mAh. Então, você consegue dar várias cargas com a case. Essa case aqui demora mais ou menos 1 hora e meia pra carregar completamente. Então, você conecta aqui o cabo USB-C, deixa carregando e você consegue, daí, pelo menos umas 5, 4 cargas completas nos seus fones. Então, se você usa por uma semana, se você não escuta 4 horas que seja de música por dia, então, você consegue passar uma semana, assim, ou mais, de boa com essa case aqui. Você põe no bolso, é prático, é bonitinho. E, meu, tranquilão. E o cancelamento de ruído. Se você pega ônibus, se você anda de avião, se você, sabe, naquela barulheira, isso aqui vai salvar a sua vida. Meu, isso aqui faz muita diferença. Nem que você não esteja escutando música. Mas ele isola, você pensa com uma paz. Você fala assim, rapaz, isso aqui ajuda muito. O áudio dele é bom, é alto e é limpo. Não é aquele áudio que distorce. Olha, eu já testei muitos fones de ouvidos aqui. Muitos mesmo. Centenas de fones de ouvidos. Ele lembra bastante o AirPods Pro da Apple. E, assim, eu já testei o AirPods Pro, que é basicamente a mesma coisa que esse aqui, e custa 2 mil reais. Esse aqui custa 300 reais e te entrega, sem brincadeira, chega bem perto. Se você colocar o áudio, você fala assim, você não consegue ver tanta diferença na qualidade de som dos dois fones. Então, é um fone com altíssima qualidade. A Baseus faz isso. Não é de hoje. Todos os fones, assim, tem um histórico de produtos com altíssima qualidade. E o caso desse fone é a mesma coisa. Olha só, a case muito bem acabada. E é assim, às vezes você vai comprar um fone réplica, que não é bom, que você vai pagar barato e não vai valer nada, a bateria não dura. Não, compra um fone bom, que não seja uma imitação. Então, esse fone legal, a única coisa que ficou faltando é mais funções para você mudar a música, essas coisas. Mas, enfim, é um dos fones mais baratos que você vai encontrar com cancelamento de ruído, que faz muita, mas muita diferença. Vamos deixar o nosso fone aqui. Opa! Vamos abrir agora aqui o nosso carregador, né? O magnético, né? Vamos ver se ele funciona só para o iPhone, qual é desse carregador aqui. Veio lacrado, né? Ah, eu tenho um estilete aqui, ó. O estilete que tinha quebrado voltou à vida. Deu para arrumar. Opa! Abrir. Vamos ver aqui qual é que é desse carregador. Cabinho, USB-C. Ah, é aquele imã, acho que para você colocar no iPhone. Vamos ver, porque ele gruda essa parte, não a parte da frente. Então, é para ele ficar bonito, entre aspas. Olha só, bem legalzinho. Vamos ver se ele funciona mesmo. iPhone 12. Rapaz, funciona. Eu nunca tinha usado. Então, é basicamente para você carregar um celular. Se você tem um iPhone, vai funcionar para você. Então, você põe aí, põe na tomada e vai carregar. Vocês estão vendo aí funcionando. Meu, legal demais. Assim, é basicamente isso. Ele não vai carregar. Não é uma base que você carrega desse lado. Eu acredito que não, mas é só assim. Aí ele gruda. Então, tipo, pôs o celular para carregar e tal. Ficou show. Diferente. Vamos ver. Depois eu vou testar e ver o que eu acho desses fones aqui. Mas, como eu disse para vocês, o material, o acabamento, o negócio é com uma qualidade muito, muito boa. Vou deixar o link disso aqui também na descrição, se você tem um iPhone. E lembrando, esse fone funciona tanto com iPhone, com Android, de boas, sem problema nenhum. Infelizmente, vocês não conseguem escutar o áudio saindo do fone. Mas, adianto para vocês que é um fone bem legal, com altíssima qualidade. Só fica faltando mais funções. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. E é isso aí, galera. Valeu!